No meu outro canal eu já fiz diversos concursos de Akuma no Mi dos inscritos, e por isso eu tenho várias listas de inscritos que mandaram suas Akuma no Mi. Nesse vídeo aqui eu decidi pegar as 5 melhores, além de ter várias outras, para que vocês possam ver vários poderes interessantes que poderiam entrar no mundo de One Piece se o Oda facilmente colocaria. E se você ficou curioso para saber quais são esses poderes, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje eu trouxe 5 Akuma no Mi dos inscritos, ou as melhores 5 Akuma no Mi dos inscritos, e aí você vai ver que poderes poderiam entrar no mundo de One Piece facilmente. Se você tiver alguma ideia de Akuma no Mi, já comenta aqui embaixo nos comentários que, quem sabe, eu não posso fazer uma parte 2 desse vídeo com comentários só desse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Além disso, nós temos vários outros vídeos de Akuma no Mi aqui no canal também, que eu vou deixar na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando, nós temos a Kanekane no Mi, a fruta do dinheiro ou a fruta do berry dentro do mundo de One Piece. Só que esse dinheiro é necessariamente falso, ou tem uma pegadinha por trás dele. Essa Akuma no Mi permite ao seu usuário produzir e manipular dinheiro falso com a aparência de verdadeiro, só que essa aparência fica por um curto período de tempo, e depois volta a ser uma nota falsa, com a aparência do usuário estampado nessa cédula. Então o usuário é meio que um golpista, ele vai dando dinheiro, entregando dinheiro para as pessoas, só que depois de um tempo, esse dinheiro volta a ser falso mais uma vez. O que pode tornar ele o ser mais rico e mais pobre dentro do mundo de One Piece, porque ele viveria bem, mas viveria de golpes, ou de dar golpes nas pessoas. Alguns dos ataques que essa Akuma no Mi teriam seriam Dinheiro entregue. O usuário consegue manipular o tamanho e a forma do dinheiro, tornando as bordas afiadas para serem lançadas e controladas na direção do seu inimigo. Então você não só controla o tamanho dessa cédula ou desse berry, mas você também consegue controlar a sua direção, para que ela possa seguir o seu adversário até atingi-lo, e fatiá-lo, porque as suas bordas vão ser afiadas. Continuando, nós temos o escudo de dinheiro. E aí o usuário pode criar barreiras gigantes de dinheiro para bloquear os ataques inimigos. Aqui eu não preciso explicar muito bem, é só criar dinheiro para formar uma barreira e se proteger. Pistola de dinheiro. O usuário pode atirar dinheiro pelas pontas dos dedos, como se fosse um tiro de pistola, ou com a potência do tiro de uma pistola. Se ele atira várias e várias vezes consecutivamente, pode se tornar uma metralhadora. Fortuna. O usuário pode criar um tsunami de dinheiro, de moedas essencialmente, para jogar tudo isso na direção dos seus inimigos, causando um dano massivo em ar. Então esse poder é bem apelão. Além disso, o usuário tem todas as características que o Kid tem com os metais, só que ele tem com dinheiro ou com Betty dentro do mundo de One Piece. Então ele pode criar, sei lá, armaduras, se ele quiser. Pode criar membros grandes, assim como o Kid faz, para que ele possa lutar contra o seu inimigo. As possibilidades são infinitas. Mais uma e nós temos a Bokobokonomia, fruta da bexiga. Essa akonomia é do tipo para Messi e permite ao seu usuário se transformar em um homem bexiga de sopro. Para isso, ele precisa juntar seu polegar com o dedo indicador formando um círculo, fazendo um gesto como se estivesse enchendo um balão. Daí se cria uma membrana dentro desse círculo com as características de um balão, onde o usuário pode soprar e realmente criar um balão com gás diferente, que é um gás próprio criado pela própria Akuma no Mi, chamado de Bokonogaz. Assim como dentro do mundo de One Piece existem partículas diferentes, como por exemplo o Neuromaphótons, fótons que diminuem a velocidade dos objetos. Esse Bokonogaz se assemelha muito ao hélio, podendo assumir várias consistências diferentes, dependendo do que o usuário quiser. Essa fruta também possui algumas limitações. Primeiro que o usuário precisa juntar os dedos, o polegar com o indicador, formando o círculo, para que ele possa criar a bexiga, ou então a membrana que se transforma em bexiga. Assim como o Bartolomeu e vários outros personagens dentro do mundo de One Piece, tem que fazer alguma ou ter alguma ação para que ele possa conjurar o seu poder. O Bartolomeu tem que cruzar os dedos para que ele possa criar suas barreiras. Então é mais ou menos da mesma forma para essa Akuma no Mi. O usuário pode criar um volume limitado de gás, ou de Bokonogaz, seriam 1600 Bokobocos. E se o usuário passar disso, ele vai murchar feito um balão, e aí vai precisar de um tempo para se recuperar e voltar a lutar mais uma vez. Alguns dos ataques dessa Akuma no Mi são balões explosivos. O usuário cria balões e ao atingir o seu inimigo eles vão explodir. Ele também pode criar balões para transporte de pessoas ou dele mesmo. Também pode moldar balões em formatos de animais, que vão ganhar consciência daquele animal e vão ter todas as suas características, mas vão seguir todas as ordens do criador. Ele também pode criar um balão katana, que tem todas as características de uma espada de verdade mesmo sendo um balão. E essa aqui é outra regra própria dessa Akuma no Mi. Mesmo sendo balão, é afiada feito uma lâmina. O usuário também pode criar armas de fogo contorcendo ou retorcendo os balões, para que ele possa atirar balas pressurizadas de ar nos seus inimigos. Então esse poder é bem apelão. Além de que ele pode inflar o seu próprio corpo, assim como o Luffy faz no seu Gear Force. Só que diferente do Luffy, aqui ele só fica musculoso, para que ele possa, sei lá, enganar os seus inimigos, colocar medo. Mas no caso, ele fica mais leve. Então ele não fica mais forte, mas fica mais leve, para que ele possa flutuar ou ficar mais rápido. Essa Akuma no Mi tem um despertar. E esse despertar é dar as propriedades dos balões para o ambiente e para as coisas, que depois disso podem ser explodidas pelo seu usuário. E depois que isso acontecer, essas coisas que foram transformadas em balões, vão voltar para as suas características normais, ou vão ter as características normais dos materiais que eram anteriormente. E aí vão explodir em uma área, causando um dano massivo. O usuário também vai poder transformar outras pessoas em balões, em balões flutuantes. Mas não vai poder explodir outras pessoas. Elas só vão ficar flutuando no ar, para que possam ser utilizadas como refém, ou para que sejam incapacitadas de lutar. Seguindo, nós temos a Shikyushikyo no Mi, uma paraméssia que transforma todo o corpo do seu usuário em um planeta de verdade. Então, dentro do usuário, nós vamos ter todo um ecossistema de verdade, como se fosse uma cópia do planeta Terra. Essa aqui pode ser considerada uma versão melhorada da fruta do castelo do Kapunigang Beige, que dá para ele todas as propriedades de um castelo, assim como colocar pessoas dentro dele e utilizar todas as armas e as características do castelo. A aparência da pessoa vai ser sua aparência normal, mesmo sendo um planeta. Ela só vai ganhar uma aparência parcial de um planeta, ou as características de um planeta visualmente, quando utilizar alguma habilidade dentro do seu corpo para fora, atacando seus inimigos em partes parciais do seu corpo, ou então no corpo inteiro, ao utilizar todo o seu poder. Como o Akuma no Mi superior a Shiro Shiro no Mi, que é a fruta do castelo, o usuário pode abrigar tantas pessoas quanto um planeta pode abrigar, então a sua população ou pode ter uma população inteira dentro dele sem problema nenhum. Ele também pode alterar o peso ou controlar o peso do seu corpo, indo do peso normal do usuário até a 1000 Shikyushikyo. O usuário também ganha todas as características de um planeta de verdade. Por exemplo, se forem utilizados golpes ou tiros sem haki no usuário, é como se estivesse atacando o planeta Terra, então não vai causar ou não vai ter efeito nenhum sobre ele. A única forma de atingir o seu usuário é utilizando o haki do armamento, ou então tendo uma Akuma no Mi predadora dessa Akuma no Mi aqui, que seria a fruta do tremor que é a Gura Gura no Mi, ou então os meteoros conjurados pela Shishisho no Mi do Fugitora. Esses dois poderes poderiam afetar o usuário se utilizados contra ele. Agora um plus que eu adicionei para essa Akuma no Mi seria, assim como o Capone usa as principais características do castelo, o usuário dessa Akuma no Mi poderia utilizar as principais características de um planeta, menos a água. Por exemplo, ele poderia conjurar desastres naturais para atacar os seus inimigos, ou então ataques com terra, com vento, lava e afins, menos a água mais uma vez, porque ela só poderia ser utilizada dentro do corpo do usuário pelas pessoas que estão lá dentro. Agora um despertar para essa fruta seria o usuário poder acoplar todo o ambiente ao seu redor ao seu corpo, como se fosse a extensão do seu corpo, e aí controlar tudo naquele ambiente, menos a água mais uma vez. E aí ele poderia atacar os seus inimigos, ou até forçá-los a entrar dentro do seu corpo ou do seu planeta, para que lá dentro ele possa atacar com diversos desastres naturais infinitos, esse inimigo, até que ele morra. Agora se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e aproveita para deixar sua Akuma no Mi aqui embaixo, que quem sabe pode ter uma parte 2 desse vídeo aqui. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre Akuma no Mi aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima, ou na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista o vídeo até o final. Mais um e nós temos a Kusoku Sonomiya, Fruta das Ovas de Sapo. Essa Akuma no Mi é do tipo Zuan, que permite ao seu usuário passar por todos os estágios da vida de um sapo. Só que existe uma condição. Primeiro, o usuário tem sua forma humana, onde ele pode criar ovas de sapo que podem utilizar de maneira ofensiva. E aí se ele morrer nesse estágio, restando pelo menos uma das suas ovas, ele pode renascer como um jirino. E aí ele vai evoluir gradativamente até chegar no estágio de um sapo. E esse ciclo é infinito. Se o usuário morrer na sua forma de humano, ele vai para a forma jirino. Se morrer na forma de jirino, vai para a forma de sapo. E se morrer no sapo, volta para o humano com ovas mais uma vez. Para matar o usuário, precisa necessariamente matar todas as suas ovas antes que elas possam evoluir. E aí o usuário vai morrer. Essa aqui é uma Akuma no Mi que se parece muito com a Tamatama no Mi, do Barão Tamago. E aí tem todas as suas características, só que levando para a evolução dos sapos. Sendo assim, o usuário não pode controlar suas transformações. Vai ficar a cargo dele ser ferido ou não para que ele possa evoluir. Senão, ele não vai evoluir. Agora nós temos os seus ataques. E cada forma tem ataques diferentes. Na sua forma normal com ovas, o usuário pode atirar ovas que explodirão ao entrar em contato com o seu alvo. Ou então ele pode revertir todo o seu corpo com ovas para amortecer os ataques inimigos. Como se fosse um escudo. O usuário também pode fazer com que essas ovas colidam umas com as outras de modo aleatório. Para que assim elas possam explodir ao atingir uma área ou seu inimigo. O que também vai impedir a utilização do hack da observação. Porque os ataques vão ser aleatórios. Na sua forma de girino, que é a sua forma híbrida, o usuário pode se contorcer ou contorcer o seu corpo para fugir dos ataques inimigos. Ou então se esgueirar ou se esconder em espaços que normalmente não poderia. Forma final. A forma do sapo. Aqui o usuário pode utilizar chutes super destrutivos. Utilizando a característica de salto dos sapos. Ele também pode utilizar sua língua como um chicote. Por ter esse membro bem avantajado. Pode prender a respiração para respirar pela pele. E impedir de ser atingido por gases venenosos, por exemplo. Ou então utilizar esse ar que está contido dentro do seu corpo como uma defesa. Contra ataques inimigos. Basicamente como se fosse um airbag. Enquanto o luto, o usuário pode utilizar as propriedades venenosas da sua pele para expelir pequenas quantidades no seu inimigo. E se atingi-lo, vai dar um dano absurdo. Vai envenenar o seu inimigo. Então essa akumonomia aqui é bem apelona. Além de ter várias outras características que os sapos também tem. Que não precisa ser citado aqui. Só que um detalhe é que por mais que essa zona seja de um animal aquático, o usuário não pode nadar. Ou então continua tendo a água como fraqueza das akumonomia ou da sua akumonomia. Para fechar essa lista, nós temos a kumokumonomi. Uma akumonomia do tipo logia que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em nuvens. E se controlar, ele controla o tempo meteorológico em uma determinada área. E aí ele pode controlar a chuva, a neve, o granizo e raios. Além de todas as coisas afins. Mas um detalhe é que ele não pode controlar a água que cai da chuva. Mas ele pode utilizar de forma inteligente. Ele pode criar, sei lá, uma enchente em uma determinada área. Mas também pode correr risco para o próprio usuário. Ele pode ser afetado por essa enchente. E aí pode ser morto também. Ou pode perder os seus poderes por cair na água. Então ele tem que utilizar de forma inteligente. E não controla a água que cai. Como usuário de logia, o usuário tem a intangibilidade de todas as logias. E aí ele pode se transformar em nuvens quando é atacado por seus inimigos. Ele também pode controlar a densidade das suas nuvens. Ah, basicamente como o Smoker faz dentro do mundo de One Piece. Para prender os seus inimigos. Para atacar os seus inimigos. E por aí vai. Ou então se esquivar dos ataques inimigos. Ele também pode criar nuvens com densidades. Que podem carregar objetos ou pessoas. E aí ele pode controlar tudo isso. Para utilizar da maneira como ele quiser. Uma desvantagem dessa Akuma no Mi. Ou as desvantagens são. O usuário não pode produzir ou controlar nuvens que existam normalmente. Como as nuvens da Ilha do Céu, por exemplo. Ele não tem essa capacidade. Pelo menos no seu estágio normal. O vento também pode ser utilizado contra essa Akuma no Mi. Levando as nuvens precipitadas para um outro local. Que o usuário não queira. Ou o próprio usuário transformado em nuvens. Pode ser jogado para um outro local. Que ele não queira. E aí é um problema para o usuário. O despertar dessa Akuma no Mi. Pode afetar o ambiente. Assim como todas as logias que foram mostradas até o momento. Como por exemplo a Akuma no Mi do Akainu. Ou a do Alkit. Que deram propriedades da sua Akuma no Mi para o ambiente. Então com esse usuário funcionaria da mesma forma. Ele daria propriedades de nuvens ao ambiente. E poderia controlar tudo isso. Inclusive a densidade também. Para prender os seus inimigos. Para criar ataques contra os seus inimigos. Tudo isso vindo do ambiente. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo. Qual dessas Akuma no Mi. Ou faça um ranking. Das melhores. Que poderiam entrar no mundo de One Piece. Aproveita e deixe as suas Akuma no Mi aqui embaixo também. Porque quem sabe. Não pode ter uma parte 2. Desse vídeo aqui. Como eu falei. A gente tem várias outras Akuma no Mi. Ou vídeos de Akuma no Mi aqui no canal. Que eu acredito que vocês vão gostar. Eu estou deixando aqui. Está aparecendo na tela. E vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando os dois vídeos aqui na tela final. E eu me despeço por aqui. Um abraço. E valeu!